Vou deixar os superjetos que estão aqui ainda pra ler pra ler um pouquinho depois, né? Pra gente entrar aqui porque já são duas horas de programa e a gente precisa continuar falando de LTA. Qual o próximo tópico que a gente fala agora? Acho que é LTA e LTA, né? Que a gente já falou dos times que ficam, os times que vão. Eu dou nossa opinião. Vamos lá. Então, LTA agora, a gente vai ter três splits, né? A gente vai ter o primeiro split, que vai ser em formato melhor de três, com Fearless Draft. Yes! Vai ser um campeonato mais curto. Não. Vai ser um campeonato ali de início, uma coisa meio introdutória pra aquecer o ano. Conhecer os times. Pra aquecer o início do ano. E aí, o que é que acontece? Vai ter o nosso primeiro cruzamento internacional aí. Pelo que eles falaram, são seis que vão, né? Eu acho que tem na matéria que são seis que vão. Eu deixei ela... Eu te mandei a matéria, eu acho que... É porque eu mandei também o meu áudio que eu fiz pra Riot aqui. Deixa eu mutar e sobe aqui, porque no meu áudio eu vou assistir esse vídeo também. Mas é que eu acho que não tem os Delega Johnson. Tem, tem, tem. Aqui eu falo quais são todos. Aí eu falo do primeiro split, a regra de import, conferência e etapa aqui. Hype. Pronto, aqui. São... Muitas equipes. Uma, duas, três, quatro, cinco, oito. São oito equipes, ou seja, vão quatro. Quatro de cada liga. É quatro? Eu achei que eram seis. Quatro. Quatro de cada liga. Estranho. Vão quatro de cada liga, fazer o cruzamento, então. Tem certeza que os primeiros... o primeiro lugar de cada um. Não, não, não. Tá tudo aqui. São oito times. São quatro de cada liga. Eu posso até botar meu áudio aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Quatro melhores. É isso mesmo. Porra, cara, gravei esse áudio umas oito vezes. Por que eu tava com a impressão de seis times? Onde que tem seis times? Isso aí já é depois. Isso é uma rodada. É na rodada seis. Não é nem seis times. É na rodada seis. Ah, ele fica uns seis na cabeça, por alguma razão. Não, não, não. Então, vão passar os quatro melhores de cada liga. E aí, vai acontecer um campeonato com chave inferior e chave superior. Tipo o nosso playoff, né? Eles vão cruzar aqui, né? Equipe um contra equipe dois, equipe três contra quatro. Isso já é fantástico, né? Se eu parar pra pensar. Porque, antigamente, o time que teria contato internacional seria só o primeiro. Agora, então, a gente vai ter um top quatro tendo contato internacional. Exatamente. É com a NA, mas, pô, tem um Team Liquid ali, que assustou. A FlyQuest, que veio muito bem. Legal. O Cels, há 14 minutos atrás, tweetou The Books on the Table. Eita, ele gosta. Ele gosta. Denilson neles. Denilson neles. E, ó, então, primeira etapa, a gente vai ter esse cruzamento internacional. A gente vai jogar a nossa liga aqui dentro. Com esse formato MD3 Fearless Draft. E aí, os quatro melhores daqui vão fazer o cruzamento. Nesse formato aí, já sabe quantos jogos, não sei por semana, pra rolar o MD3? Ainda não. Quer dizer, ainda não foi divulgado. Entendi, mas vai ser mais... Tá, não vou ficar fazendo perguntas, você não pode falar, senão você já tinha contado. É, exatamente. Mas, eu imagino que vai ser mais do que dois dias por semana. Porque não tem como. MD3? São menos times, sempre. Tá escrito no artigo da Riot, tá? A Hunter Stiefs decidiu vender sua vaga na franquia de volta à Riot Games com base em decisão de negócios. E a Riot decidiu comprar de volta a vaga e trabalhar em um plano de transição conforme lançamos a LTA. Para a temporada 2025, a Hunter Stiefs competirá com acesso completo à LTA e às competições internacionais, mas não poderá jogar o torneio de promoção no final de 2025. Vamos rever nossos planos para a equipe convidada provisória ao longo de 2025. É isso aí. Isso tá literalmente escrito por aí. Eu acho que isso não tava no começo, tá? Ah, tá bom. Eles colocaram depois. Tipo, tinha um asterisco e depois... Cara, é porque essa informação... Ah, eles estão saindo fora. É porque essa informação... Mesmo com a movimentação toda... Mas não tava no primeiro artigo. Essa informação era tão confidencial que pra me explicarem, porque eu tava gravando, né? Pra me explicarem, me mandaram aquele áudio que some depois que você escuta. Ah... Esse áudio irá se autodestruir em três segundos. Eu escutei, quando eu terminei de escutar, o áudio sumiu. Mas realmente não tinha na primeira anúncia. Não, porque eu me perco tanto nessas coisas. Começa o áudio, eu começo a pensar se tem que fazer compra à noite, aí eu já... Mas então é isso. Respondendo a pergunta do Superchat, eles vão vender a vaga em algum momento. Só que não tem como ferrar o campeonato. Exatamente. Aí. Tá. É tipo o Snapchat, né? Era o Snapchat? Incha também tem. Incha, WhatsApp também tem. É, mas o Snapchat era só disso, não era? Não era só... Não era só. Era muito disso. Vamos entrar em detalhes, né, Preto? O que que você ficava mandando no Snapchat, seu safadinho? Seu safadinho! Sofa, né? O que que você mandava que sumia, Preto? Não era prato de comida. Não era bug. Não era, não era. Não era prato de comida. Era outra sobremesa. Não, eu queria... É isso. É isso, vamos... O que que ele tá falando, mano? O que que ele tá falando? Você que trouxe o Snapchat. LTA. O Snapchat não era de mandar mensagem pros outros. Você postava, não era? Tipo, uma timeline que sumia. Trocava mensagem pra caralho. Gente, ficamos assim. Não, gente. Eu sou velho. Eu já era casado. Eu sou velho, você tem três, dois anos de diferença de mim e dois anos de diferença de mim. Mas eu sou um cara sério há muito tempo. Eu era casado, depois separei. Eu nunca peguei essas tecnologias que vocês usam aí pra ficar trocando nudes. Eu uso! Você tá louco! Tiago Maia. Eu sou um indivíduo do amor. Você mesmo já falou. Não, mas você gosta de comer nos nudes, né? Eu sou casado, eu sou casado. Lógico que não, Preto. Vamos lá. E pra esse primeiro split, pra vaga desse campeonato novo, que já tem até nome, né? Esse campeonato novo. Já tá tudo certinho onde é que vai ser, pá. Vai ser na Coreia, primeiro campeonato do ano. Que é um absurdo, inclusive, né? Por quê? É muito hype, pô. Ah, tá. Absurdo. Eu achei de ruim. Não, é muito hype. Que isso? O MSI não chama mais MSI? Chama. É porque tem esse campeonato novo agora. Tem um campeonato novo. Do primeiro split. Ah! Tem mais um. Tem mais um. Tem um campeonato novo internacional. Eu achei que esse mais um fosse uma coisinha de N.A. Eu também. Toma ele em Coreia. Não, não. Me perdi disso aí. Não, não. É um campeonato na Coreia, pá. Só que só vai um da América inteira. Isso. Então, vão quatro de cada conferência. E aí vai jogar torneio com eliminação dupla até ter o campeão. E aí vai um só da América inteira. Né? Esse vai ser o nosso primeiro split. Vai ser uma exposição gigante pro time que passar. Holy shit. O segundo split, a gente volta pro nosso formato tradicional CBLOL. MD1. Ah! E de volta. Sim. Só que aí vem o grande negócio. Que era o que no início muita gente tinha entendido errado. Mas agora tá melhor. Que é, vai um de cada. Então, por isso que não tem cruzamento. Nesse segundo split, as ligas, elas jogam isoladas. A LTA Norte joga só LTA Norte. E aí o campeão de cada lado vai pro MSI. Isso é legal. Isso é uma confusão. Isso é legal. É. Então, agora o campeão de cada liga, LTA Norte, LTA Sul, vai pro MSI. Então, a gente vai ter um representante do Sul e um representante do Norte. Tematicamente faz mais sentido, né? E aí a gente terá o nosso campeão nacional, por assim dizer. Então, a gente vai ter o nosso primeiro título, de fato. CBLOL. Peraí. Quer dizer que vai valer um título agora o segundo split? Ué, como assim? Não, não. Você ia pro MSI antes, pô. Eu sei, mas só falava, ah, ganhou o primeiro split, não ia ganhar a CBLOL. Ah, isso antigamente, né? Hoje em dia, uns 3, 4 anos já, que agora morreu isso. Com certeza se um time ganhar o terceiro, enfim, vamos chegar lá. Não, mas é porque o terceiro é mais. Então, é sempre assim. É, o terceiro... Mas o cara que é campeão no segundo fala o quê? Ele é campeão nacional. Ele é no Elf of America. É, exatamente. É o champion. Porque o segundo ele nem cruza. É verdade. É só aqui, ele só joga aqui. Esses oito times que a gente falou aqui vão jogar entre si e só. E acabou. É verdade, é verdade. Né? Aí no terceiro split, a gente vai pra um formato novo, que é o pick and play. E, além disso, vai ter o campeão das Américas. Das Américas. Aí os três melhores de cada liga vão jogar pra ver quem vai ser o campeão. Ah, esse é o 6. Esse é o 6 que tava na cabeça. Pra ver quem vai ser o campeão da América. Eu disse. E aí, no nosso primeiro ano de LTA, a gente vai pros Estados Unidos. Então os três melhores times vão pros Estados Unidos fazer esse hexangular lá, né? Hexangular pra fazer esse campeonato que vai ser nesse formato de pick and play. O que é o pick and play? É como se fosse o formato suíço. Mas em vez de ter sorteio, é escolha. Né? É. E aí a escolha muda, né? Isso. Porque pelo que eu vi, a primeira escolha... Nas três primeiras semanas... É quem perde. Isso. É um negócio tipo draft da NFL. O pior escolhe pra não se fuder tanto. Tá. Sabe? É, só que aí eles dão aquela açucarada que eles colocaram tipo assim, ó. Essa leitada tá confusa, hein? Não, calma. Não tá. Ó. É tipo o suíço. É três de cada liga. Tá. Só que quem perdeu as três primeiras semanas, eles colocaram no artigo ali. Ou seja, quem perdeu pode desafiar agressivamente. Porcaria nenhuma. Quem perdeu vai escolher quem é pior. É exótico, né? É lógico. Tipo assim, se eu perdi, eu não vou escolher o cara que ganhou na semana anterior. É. Tá de sacanagem. Só se na semana anterior jogou um bosta contra o Cocô. Mas aí... É ligado? Mas aí não, né? Vamos pro carro. Pô, Art Game. Não, mas calma aí. Pra tudo passar essa brisa no artigo oficial, eu tô de olho. Não, mas pera lá. Nessa hora, essa tá o creme dela creme. Ô, preto. Não tem mais cocô. Ah, tá. Não tem mais cocô. Não, não tem. Mas vai ter um time mais fraco, né? Preto. Vamos botar. Vão ser oito times. Desses oito times aqui. Vamos dizer que quem ganhou na primeira semana foi Pain, Loud, Red e Leviathan. Esses quatro times ganharam na primeira semana. Aí a Cade, que perdeu na primeira semana, vai pegar o mais fraco desses quatro times, né? É, ué. Ele não vai pegar o time que estompou. Tá ligado? Ah, mas desde a fase regional já é pick and play? Sim. Eu tinha entendido que era só quando vira o hexagonal. Não, pick and play. É pick and play a temporada inteira. Eles estão tentando uma coisa nova. Entendi. Isso. Inclusive, ele diz no palco quando acaba rodado. Então, tipo assim, você vai lá, tem que decidir de supetão. Aí você deixa todos os times lá parados, esperando o fim de toda a rodada. Você tem que pegar quem ganhou na primeira rodada, mas o pior deles. Você não pode pegar outros 0-0. Fica só o técnico lá e libera os jogadores para ir em descansar. Como eles vão fazer? Vai pro palco. O time inteiro. Não sei se vai ser o time inteiro. A gente não sabe, mas alguém representar, vai representar. Vai pro palco no final do dia e o cara vai dizer eu vou jogar amanhã contra a Pain. Sabe? E aí vai... Ele vai fazer a escolha. Quem ganhou, quem perdeu tem que jogar com quem ganhou. Aí fica a fogueta com um daqueles martelos batendo num prato. PEM! E não pode repetir... E não pode repetir... Jogo, né? Então, se a Pain jogou com a Cade, eles não podem jogar com a Cade de novo até um certo momento. É lógico que pode rolar uns momentos da hora, né? Tipo, você desafiar o cara... Nossa, imagina se tem um Ranger nisso aí. Que saudade. Por que você não aposentou o Ranger? Porque o Ranger iria com certeza zoar nessa hora. Mas tem isso. A gente quer isso, claro. que tem o tag e fogo, entendeu? A gente quer o show. A gente quer o show. A gente quer o tag e fogo. Só que aí o que acontece? Isso vai até... Olha o twist, olha o twist. Isso vai até a terceira semana. Aí depois, quando a gente passa pra fase de eliminação, que se não me engano começa na semana seis, aí se inverte. Aí quem tá em cima escolhe quem tá embaixo. Que é uma vantagem competitiva muito grande, né? Sim. Beleza. Mas ao mesmo tempo... Calma aí. Mas calma aí. Mas então tem chance do mesmo confronto ficar acontecendo? Não, porque não pode... Essa é a única regra. Até um certo ponto não pode, porque depois... Depois sim. Mas a única regra é que você não pode repetir em bate. Essa é a única regra. Mas tem uma... Aí tem o mind game. Nesse segundo aí tem o mind game. Porque vamos supor que eu sou o time que tá em primeiro. E eu sei que dos times lá de baixo tem um que é melhorzinho que pode subir. Eu posso querer matar ele agora. Pode. Esse é o negócio, entendeu? Pode. Eu posso escolher dos três caminhos, não o mais fácil, mas eu mato o que dá mais trabalho. O cara que tá tipo só pegou por azar, pegou um monte de pedreira. Por azar não, ele tipo assim, sei lá, é um time bom. Aí o cara foi lá e tipo, ganhou a primeira, perdeu a segunda. Eu gostei desse rolê aí. Ganhou a primeira, perdeu a segunda. É melhor do que eu tinha entendido. Aí na hora que ele vai classificar ou desclassificar, vem o cara que tá grandão e fala assim, vou quebrar esse cara no meio. Vou quebrar agora. Lá na frente pode ser que ele cresça. Isso é de tudo. Esse é a melhor parte. Porque tem um spacezinho. Legal. Só que aí, claramente, gente, se eles estão deixando pro último campeonato, é porque eles querem que... Eles querem mexer no formato. E pra quem interessa isso? Pra quem interessa isso, Prito? Tobias. Não, Prito. Audiência. Ah, mas o Tobias tá na audiência. Sim. É porque você pensa que eles tentaram de tudo pra salvar a LCS. Agora eles vão tentar um formato novo. Mais spicy, entendeu? Apimentado. Do jeito que você gosta. Ó, pra deixar mais claro pra galera, vai ser exatamente o formato suíço, tá, gente? Então assim, na primeira semana todo mundo joga. Aí depois, as equipes 1-0 vão jogar contra as 0-1. Mas quem escolhe é a 0-1. Quem escolhe é a 0-1. O que é o contrário do formato suíço. Suíço, você só joga com quem é igual a você. Que foi o que aconteceu agora no Mundial. Esse é nada mais, nada menos do que o formato suíço. Esse é o rock suíno. Esse é o rock suíno. Enfim o formato suíno. Aí quem tá 1-0 vai jogar contra quem tá 0-1. Né? Na semana 2. Enfim os derivados, tipo. Na semana 3, quem tá 2-0 joga com quem tá 0-2. Né? E quem tá 1-1 joga com quem tá 1-1. Aí na semana 4, o top 4 vai ser baseado no histórico das equipes. É aqui que começa a complicar um pouco mais. Porque aí vai pra histórico, vai pra cálculo. Não, mas esse aí é de boa. Esse aí é de boa, chefe. Esse aí é de boa porque, tipo assim, terminou a primeira fase. Você já começa uma fase diferente, né? É pra dar uma balanceada. Tem que ter uma balanceada. E aí a equipe superior 1 vai jogar contra a equipe do top 4 escolhida. E a equipe superior 3 vai jogar contra a equipe do top 4 escolhida. E a mesma coisa na segunda parte. Escolhendo provavelmente em ordem, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o contrário também. Oitavo, sétimo, sexto, quinto. É o que faz sentido. E aí vai seguindo assim, agora que a ordem se inverteu, até finalizar, né? E aí a gente vai ter os melhores times, os três melhores times. Aí, só pro pessoal entender por que isso é muito benéfico. Porque se você for seguir uma lógica básica do que faz sentido... Faz o seguinte, ó, Nilo. Coloca o vídeo que eu te mandei e aí vai a partir do minuto 3 e 25. Lá tem tudo. É que não... Pra que ela tenha um apoio visual também. É que aí fazendo... Coloca o apoio que vocês vão entender que fica muito fácil. Como que isso... O que eu te mandei que eu falar que a gente abri? Porque quando eu coloco o apoio visual e, tipo, se raciocina em cima, fica muito fácil de entender que o campeonato balanceia. Vai ser o campeonato mais balanceado de todos, tá? Isso aí é matéria. Eu te mandei um vídeo no YouTube. Só manda de novo que o WhatsApp dele fica tudo bugado. Manda de novo o link. É, manda. Eu mando aqui. É, porque aqui eu não tenho ele fácil. Eu falei assim, a gente vai abrir o programa com esse, pá. E aí... Eu mando, eu mando. Aí você bota no minuto 3 e 25 pra galera poder ver como é que fica. Porque é mais fácil vocês vendo, galera, porque é muito complicado falando, assim, no final das contas. Mas, basicamente, é isso. Vão ser 3 splits com 3 formatos diferentes. Dois deles com cruzamento internacional prévio antes de ir pro internacional. E um deles com 100% dos jogos sendo só da liga local e indo pro MSI. Né? Uma coisa que a galera reclamou bastante era dos eventos. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que esperar ainda. Porque realmente, né, a gente tem tradicionalmente no Brasil um evento gigante por ano. Né? Uma final de CBLOL que a gente viaja, faz a parada toda, piriri pororó. Aí, eu vou botar na tela pra vocês poderem ver como é que funciona. Não, aí é o... Esse é o artigo que você botou. Não, tá na tela. Não, não. Eu tô olhando pro nosso retorno ali. Não precisa botar... Pode tirar o som. Só pra galera entender. Na tela da live tá aí, boa. Aqui, na primeira semana, ó, jogo normal. Tá todo mundo zerado, né? Ninguém começou. Aí, na segunda semana... Com seeds, né? Com seeds. Exatamente. Com seeds. Na segunda semana... Ah, inclusive, isso é importante. Dá um pause aí. Esses seeds aqui, eles são compostos a partir do segundo split. O segundo split vai da seed pro terceiro split. Aí, na semana 2, as equipes ficaram 1-0, jogam com as equipes que ficaram 0-1. E na semana 3, as equipes ficaram 2-0, jogam com as 0-2. E as equipes ficaram 1-1, jogam também com as 1. Qual que é a mágica desse formato? Vamos fazer a mágica? Volta aí, volta. Volta nesse aí. Olha como fica magicamente balanceado. A primeira rodada, quem vai ganhar? O primeiro ou o oitavo? Provavelmente. Quem vai ganhar o primeiro. Quem vai ganhar? O segundo ou o sétimo? O segundo. Terceiro ou o sexto? Terceiro. E aí... Aqui eu não sei. Quarto, quinto é balanceado. Quarto, quinto é Deus, é. Vamos supor que o quarto ganhou, que é o que é lógico, por poder. Beleza. Então, quem escolhe primeiro? Quem escolhe primeiro vai ser o oitavo, não sei, o oitavo, né? Porque é por Cid. Ele vai escolher quem? O oitavo, ele vai escolher o quarto, provavelmente. Ok, então nós temos um jogo de oitavo e quarto, que é um jogo, teoricamente, não tão desbalanceado. Próximo, o sétimo escolhe. O sétimo deve escolher o terceiro, e por assim... Então, você sente que o... Você vê que o campeonato, por ele começar com o Cid, a próxima rodada dele, ele começa com duas partidas mais desbalanceadas, que são as duas primeiras, duas muito mais balanceadas. Na segunda rodada, ele balanceia mais ainda. Ele fica com uma distância de praticamente ali três colocações entre todos, né? Tipo, a pior coisa que vai acontecer vai ser o quinto contra o primeiro, num cenário três, quatro colocações de diferença. Na terceira semana, balanceia mais ainda. Porque o primeiro vai disparar, né? Sim, exatamente. Então aí, por exemplo, se o oitavo perder as duas, ele vai acabar escolhendo inevitavelmente aí um quinto, um sexto. Então, querendo ou não, é um formato muito bem... Cara, pode falar o que for. Em questão de... Ela não sabe dar o nome? Não, não sabe dar o nome. Em questão de como eles estão escolhendo os formatos de campeonato internacional, eu bato palma. Cara, o suíço, quando eu comentei sobre o formato suíço, do jeito que a gente fez pro Mundial. Adoro o formato suíço, cara. Mas o jeito que foi feito pro LOL, eu comentei com várias pessoas de outros cenários, todos elogiaram muito. Esse aí é genial também, esse é genial, chefe. Porque... Esse aqui é BR, tá? Porque ele balanceia, ele balanceia, ele... É muito difícil, gente, um campeonato que ele se balanceia com o tempo. O suíço faz isso, mas o suíço ainda tem uma questão de aleatoriedade. Porque ele entra esse seed no começo, mas ele não tem essa... Essa segunda parte. Alguns confrontos da segunda semana do suíço, eles são muito balanceados. Você tem que ter um certo desnivelamento. Esse aí eu achei que ficou, ó... Chefs Kiss. Isso aí é genial. Não, ficou muito bom. Isso aí é genial, 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 genial. Pode dar play. E é o principal formato do ano, né? Sim, é o principal momento do ano porque é o da Liga Americana, né? Aí essas são as três primeiras semanas que a gente estava falando e a partir da quarta semana. Pode dar... Isso. Aí o top 4 fica... Pode dar um pause aí. Baseado no histórico das equipes, né? E aí foi o que a gente explicou anteriormente, né? Equipe superior 1 vai jogar contra a equipe do top 4 escolhida, né? Que no caso vai ficar nessa de escolha e aí vai passar os vencedores. E aí esse aqui é um dos primeiros dias, são jogos em dois dias, né? A partir da quarta semana, dois dias de jogos aqui. E aqui a mesma coisa, né? Os oito que passam, né? Vão ficar nessa possibilidade de jogos. E aí pode dar play semana 5, pá. Aí uma MD3 a vencedora. Chave inferior continua até a gente chegar ali na semana 6. E aí a gente afunila com os times que vão fazer o cruzamento internacional. E aqui já é o cruzamento internacional. Aí vem pra LTA Norte e Sul, LTA Norte e Sul, LTA Norte e Sul. Bate e aí vai direto até a gente chegar na grande final pra ver quem é que vai ser o campeão. E olha que legal. LTA Norte e LTA Sul 1-1. Eu tô supondo, né? Que são os dois campeões, né? É isso, né? Não tem campeão. Não tem campeão. Não, não campeão. Tipo assim... Os primeiros lugares. É o primeiro lugar da sua liga, né? Que não é campeão da liga porque é um formato contínuo. Mas eles se enfrentam e teoricamente se você for o primeiro lugar no campeonato, na etapa nacional, você precisa ganhar mais um jogo pra jogar a final dos Américas. Uhum. Que loucura, cara. Até beneficia o time... Tipo... Por que eu vou falar do formato inteligente? Eu critico muito a Royal Team, muita coisa. Mas esse aí é inteligente pacas porque ele beneficia até o cara que foi o primeiro. Porque, beleza, você falou, não vai ser campeão. Ele vai ser o primeiro lugar daqui. O que você dá pra ele? O que é o sabor dele? Vai estar a uma melhor de cinco de uma final de Américas. Duas, no caso, né? A primeira melhor de cinco e a segunda ali. Não, é que aquele já é a final. Não, não. Ah, é verdade. Você tá certo. Vai estar a uma... É verdade. Você tá certo. Você tá certo. É um bônus muito grande pro time que... Pro time que vence na sua região, que é o primeiro. É um bônus muito... Gente, pelo amor de Deus. Imagina, ó. Vamos voltar no tempo. Rapidinho. Se você tá no Brasil e você ganha no Brasil, vamos supor que você... Não é campeão, como você falou. Mas antigamente o campeão daqui tinha que fazer o quê pra ir pro Mundial? Tinha que jogar o... O play-in? O play-in gigante. Seu play-in é uma série. É. Duas. É uma série contra o Norte e depois uma série contra o... Quem sabe, né? Com Deus sabe. Eu achei inteligente. Não, é muito foda. É muito foda. Então, aí que eu tava falando antes, né? Um dos... É muito foda. Um dos LTA Sul 3... Porra. Começar a reagir, né? Aí é surreal, porra. Aí é surreal. E lembrando, nesse split, né? São três vagas. Um do Sul... O primeiro do Sul automaticamente já está no Mundial. E o primeiro do Norte automaticamente já está no... Independente do que aconteça aqui. Então, esses dois aqui, ó... Eles já estão lá. Estão na good. Estão na good. Eles já estão no Mundial. Aqui, esse campeonato de seis times é pra saber quem é o campeão das Américas e de quem é a terceira vaga. É isso. Mas será que não... Deve dar um seed melhor pro cara que é o campeão, né? Deve dar, deve dar. Deve entrar no pote do mundo. No pote. No pote A, pote B. É, deve ter um pote legal pra ele. Sim, sim. Com certeza. O cara que já vai direto na vaga 1, ele tem um pote melhor. Ó, o cara que ele vai pela seed 3, né? No caso. Aí ele vai num pote pior. Sim, deve ser. Tem que ter um negócio assim, senão... E o primeiro, no caso de 2025, vai ser nos Estados Unidos. No Brasil vai ser em 2026. Já foi anunciado. Então, o primeiro split, o campeonato internacional do primeiro split vai ser no Brasil. E o primeiro campeonato internacional do terceiro split, que é esse, vai ser nos Estados Unidos. Depois investe em 2026. Depois investe em 2026. Exatamente. Não é tão complexo assim. Não, não é. É diferente, é novo. novo, mas... Cara, a Riot tem que testar o novo. Sim, exatamente. Pra mim, tá valendo, pô. Tá valendo, tá valendo. Porque, cara, assim, do jeito que tava anteriormente, competitivamente, tava ficando chato pra galera que não era Coreia e China. Então, você tem que dar um gás, você tem que dar uma movimentada, né? E também, toda essa situação financeira que tava todo mundo falando, né? Que os times estavam se fudendo e coisa e tal, eles tiveram que mexer. Então, foi uma mexida total. Foi uma mexida absoluta, no final das contas. Lembrando que Riot é sobre... Isso é uma coisa histórica da Riot também, que eles são uma empresa que faz ajustes. Principalmente quando vai na League of Legends. Então, beleza. Vamos tentar isso esse ano. Deu certo isso aqui, deu errado isso aqui. Ajusta pro próximo. Por mais que eles já anunciaram que vai ter aí, de a volta, né? No ano que vem, com certeza eles vão ajustar. Por exemplo, o Fihlis é uma aposta. Como que vai ser ano que vem? Como é que podemos modificar o Fihlis, melhorar o Fihlis? Ah, esse sistema desse campeonato final. Pô, tem um ajuste que a gente pode fazer aqui. Eles podem também, por mais que eles já anunciaram, né? 2026 e tal, aí de volta. A Riot é muito inteligente em ajustar. É um teste, gente. Igual foi o Valorant, igual foi tudo. Tipo, tem que ajustar. Lógico, o LoL é conhecido por ter ajustes mais... Mais finos, mais sutis. Mas mesmo assim. Serão três títulos no ano, gente. O título do primeiro split, que eu não sei como é que ele vai ser delimitado, o que é que ele vai ser chamado, né? Mas a gente vai ter um título do primeiro split. A gente vai ter o nosso título nacional, por assim dizer, no segundo split. E o título das Américas no terceiro. Então, você quer me dizer que um time pode conquistar uma tríplice-coroa? Até uma hexa-coroa. Não, porque o primeiro e segundo... Não sei. É hexa-coroa. Você tá me dizendo que você vai poder meter a tríplice na camisa? Pô, é forte. A gente pode... É forte. É forte. A gente pode criar essa narrativa aí. A tríplice-coroa é forte. Porque se a gente puxa isso, vira oficial, tá ligado? Se todo mundo começa a falar, não tem como se negar, né? E é difícil, tá? Porque pra meter a tríplice, você tem que ganhar o primeiro, que já tem um Derrick Johnson ali. O segundo, que é isolado. E o terceiro, que é... Que é complexo, né? A Laude... A Laude... Se de volta do tempo coloca esse formato anterior, a Laude teria uma chance, né? Mas... É, então... Temos esse cenário. E uma coisa que muita gente me perguntou foi sobre os eventos, né? Tipo, ah, porque todo ano a gente tem um evento foda. Final de CBLOL. Porra, viagem, não sei o quê. E agora, né? O que é que vai acontecer? A gente tem que esperar. Essa é a grande verdade. Porque o mega evento do ano, o mega, vai ser a final das Américas, né? Vai ser a final do terceiro split. Só que ela é itinerante. Então, por exemplo, ano que vem, vai ser nos Estados Unidos. Essa final não vai ser aqui. Mas a do primeiro vai ser aqui, então. A do primeiro vai ser aqui, mas aí... Vai ser no estúdio. Já falou que é no estúdio. Essa é a questão, tá ligado? Tipo... Ah, tá. Será que o Brasil vai ter um evento grandão todo ano? Porque a galera tá... Essa resposta eu também não tenho, tá, gente? Eu não sei como é que isso vai ser. E assim, né? Vale lembrar que a origem de tudo isso ter acontecido é a questão financeira. E dá uma reduzida, né? É, se... É... Se for ter que fazer... Num lugar só pra duas pessoas? É, não... Pois é. Na verdade. Dá uma economizada. Então, a gente não sabe como é que vai ser isso aí. É o budget do budget. Se vai ter, tipo, um grandaço evento a cada dois anos, né? No itinerante. Ou se no segundo split, que é o nacional, né? Por assim dizer, a gente vai fazer algum evento. A gente vai fazer algum evento, né?